MÚSICA Isso é MEGA E seus kawaís de sul, tá tudo bem com vocês? Se tá tudo bem, tudo bem! E vamos ao quadro favorito aí do pessoal que acompanha o meu canal. Hoje eu estou bem quebrado, bem bingão aí. Mas nós vamos aí pra uma revista muito importante pra mim, que tem umas matérias que eu mais gosto aí, que é uma das coisas que pouca gente acaba comentando. E essa revista especial fez aí uma coluninha rápida, um especial, vamos dizer assim, a respeito desse tema. Então eu vou mostrar pra vocês. Hoje nós temos aqui uma Game Master. A edição de aniversário da Game Master. Essa revista é do início de 2008, ok? Revista aí do início de 2008. E a matéria de capa é Nintendo, a volta por cima. Relacionada aí ao sucesso repentino do Nintendo Wii. Ninguém esperava que o Wii fosse explodir da forma que explodiu. Visto que a Sony havia emplacado gerações. Então tá aí. Atrás nós temos uma propagandinha aí da X-Sound. Olha só que lindo que se vendia na época, ó. Os grandes MP4s. É louco, amigo. Bagueira louca, hein? Então, sem mais delongas, meus amigos. Deixa eu só falar o valor da... Eu não falei da outra vez, mas essa aqui na época estava custando R$ 8,90. E é da Editora Europa também. Então vamos lá que aqui tem coisa pra caralho. Vamos ver aqui. Olha só que interessante, ó. Propagandinha da TV digital. Já começamos bem aí, ó. Aproveitando, se você ainda não tem uma TV digital, em novembro o sinal analógico irá ser cortado. Ok? Que bosta. Ok, vamos lá. Eu vou pular a parte das cartas dos... Dos leitores, né? E vamos pra... Gamecute. Ok, Gamecute. Coluna Gamecute. Veja só. Games à energia solar, meu amigo. Vocês estão vendo aí? Isso aqui, supostamente, é um videogame portátil, ó. A base de energia solar. Este estranho produto vem da China. Só podia. Não só... É até que interessante. Não só porque vem com dois painéis solares pelos quais se carrega a bateria, mas pela quantidade de funções. Ele emula Nintendinho, Gameboy e Gameboy Color. Ele lê vídeos, músicas e fotos. E ainda suporta e-book e gravação de voz. Eu não acredito. Olha aí. E aqui nós temos o kit pra fazer o Six-Axis vibrar. Também serve de rádio FM. Ok. E o Six-Axis, pra quem não sabe, é o sistema de movimentação do controle do sistema Playstation 3. Que foi passado aí pras gerações seguintes aí das plataformas da Sony. Seja portátil ou não. Ok. Vamos ver aqui. Vítimas de GTA. San Andreas receberam indenização. Olha só. Tá falando da indenização aí. Do pessoal do Hot Coffee, né? Vítima. Vítima. Mas aproveitou. E aproveitamos bem, amigo. Aproveitamos bem. Veja só, amigo. Olha essa daqui, ó. Aqui tá falando do Smash Bros. Os arcades, com a primeira crise dos arcades lá do Japão a respeito da crise mundial de 2008. E uma pequena manchete aqui do lado falando do que Nukin Forever pode ser lançada no fim do ano. Coitadinhos de nós. Coitadinhos de nós, amigo. Que dó, amigo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Chegou o Polystation 3, amigo. Olha aí. Se você teve Polystation, se você teve algum somiclone aí, mas também o nome mais popular aqui no BR é Polystation. Mas se você teve algum aí, comente pra gente. E principalmente se você teve esse daqui que a tela era embutida. E, infelizmente, esse Polystation não tem como você conectar na TV. Eu lembro dessa história. Você tinha que jogar na telinha, na Nika mesmo, ali do Polystation. Vamos ver, vamos ver. E aqui está a matéria que eu havia falado pra vocês, Japão. Vocês vão vendo aqui? A história da Telenet Japão. Alguém aí conhece a Telenet? Tá aí, ó. Saiba como a empresa mais contraditória do Japão fez sucesso com games adultos. Vocês já entenderam aí porque que eu gosto. A Telenet é uma empresa japonesa que fazia jogos hentai. Entendeu? Então, eles produziam animes hentai e também faziam os jogos hentai. E o nome mais conhecido deles, pelo menos aqui no Ocidente, que eu sempre escuto falar, é desse game aqui, ó. Pela galera do Mega Drive, por sinal, também, ó. É o famoso Valles The Phantasm Soldier. Tá aqui. Ele tem versão para PC em Jimmy. Vários PCs, tipo Amistrad, Spectrum. E o que eu escuto mais falar aqui no Brasil, mais mesmo, sim, é o Mega Drive. A versão do Mega Drive. Mas eu aconselho vocês a jogar a versão de PC. Porque eu joguei a versão do Mega, mas quando eu peguei a versão de PC, eu fiquei deslumbrado. Porque tem cena de anime. E desde aquela época já, né? E aqui tem uma matéria todinha aqui da Telenet Japão. Então, se você não conhecia a Telenet, eu não vou... Eu não vou ler aqui muitas das coisas que estão aqui, que eu vou acabar me empolgando. E... Isso é melhor, talvez, uma possibilidade de fazer um vídeo somente da Telenet. Mas essa matéria aqui eu acho genial. Ninguém pensou em fazer isso antes, né? E aqui a matéria de capa. Nintendo, a volta por cima. Tá aí a matéria de capa da Nintendo. Que vai falar justamente o seguinte. Como a mais tradicional produtora de games, em uma fantástica trajetória, chegou ao auge, amargou tempos difíceis e retornou à liderança do mercado. Então tá aí. Grande Nintendo aí quebrando o pau na época. Vamos falar aqui do... Vamos só mostrar, né? Falava aqui do GameCube. A transição aí dos consoles da Nintendo, né? O linkão aí bravo. E é uma matéria cheia mesmo, ó. Falando também que na mesma hora que eles emplacaram... Na mesma hora que eles emplacaram, tá aqui, né? O Wii, eles conseguiram empurrar mais ainda o DS. Foram duas revoluções aí de uma vez só. Um console portátil de duas telas, né? Então... Foram apostas extremamente arriscadas que hoje a gente sabe que o negócio deu certo. Veja só. Isso aqui é uma matéria dizendo o seguinte, é um especial, né? O que aconteceu nos últimos seis anos em relação às chamadas propriedades intelectuais? Como anda a criatividade das produtoras, né? Olha, tava tudo, tava lendo assim. Tá aí. Então aqui eles quiseram descrever quem foi mais criativo. Quem adquiriu mais propriedades intelectuais. Quem desenvolveu mais hype, né? Aqui a Sony com destaque pra Shadow of the Colossus. A Microsoft com destaque pra Mass Effect, que até então é exclusivo da Xbox 360. A Ubisoft com destaque pra Beyond Good Needle. Vamos ver aqui. Activision com destaque pra Calduddy, que hoje a gente sabe que se tornou. Electronic Arts com destaque pra Skate. Skate é muita coisa melhor, né? Mas tá. LucasArts com destaque... Nossa, meu Deus. LucasArts com destaque pra Thrillville. Ok, tá. Midway com destaque pra The Suffering. Meu Deus, que jogo. The Suffering é um jogo survival food daço aí. Que deveria estar vivo até hoje. A Nintendo com destaque pra Animal Crossing. A Capcom com destaque pra Okami. Ou Okami. O Okami é aquele jogo da Amaterasu. Lá que você desenha no mapa. É... E olha só essa matéria que legal também. Essa revista é entupida de matéria interessantíssima. É... No menu inicial do jogo, aperte. E o que é que sugere isso daqui? Tem aqui até o Konami Code ali em cima. Vários passwords. Isso aqui sugere o seguinte. As dicas estão acabando. Assim como as vidas extras. Saiba quais são as tendências dos games que estão morrendo. Então aqui serão uma matéria sobre aquilo que a gente estava acostumado nas gerações anteriores. E que a geração com HD, sem memory card, com autosave, né? O que essa geração iria deformar ou modificar nas antigas gerações. Então tá aqui os códigos. Eu falo de password do próprio Konami Code que é super importante aí. E... Tudo mais aí, ó. Tela dividida. Também já citaram. Apesar acho que na geração do Xbox 360 e do Playstation 3. Tinha muito jogo de tela dividida. Destaque aí, pelo menos pra minha memória, do Arm of Two. Que era absurdo. Um copy muito bom. Se você não jogou. É uma excelente dica aí. E aqui começa uma das outras matérias interessantíssimas da época. que é a respeito da proibição nacional do Counter-Strike e do EverQuest. Então aqui nós estávamos vivendo a proibição nas lan houses de Counter-Strike e EverQuest. Tem todas as citações judiciais aqui. A respeito do caso na época, ó. Após cinco anos de entrada de denúncia no Ministério Público Federal, a sentença foi dada em 15 de junho de 2007. Counter-Strike e EverQuest tiveram sua comercialização proibida. Quer dizer, é como eu disse, essa revista aqui, eu não tenho a data exata, mas ela é do final de 2007 para 2008. Porque nela você vai ter análises de jogos do final de 2007 e análises do começo de 2008. Logo mais vocês vão ver aqui. Então o bagulho do CS rendeu, como se diz, né? Então a gente pode até ter esquecido, mas o bagulho rendeu. E olha só que legal aqui, ó. Isso vai dar pra vocês verem. O caipazinho, ó. Até a minha mãe joga Counter-Strike. Olha só que legal. Pesado, hein? Quem passou por isso e lembra do que aconteceu aí com o Counter-Strike e quem sentiu falta ou não sentiu do Counter-Strike. Se na sua cidade teve problema com isso, se na sua cidade não teve problema. Eu posso dizer pra vocês que aqui não teve nenhum problema na minha cidade e jogava Counter-Strike como se não houvesse amanhã. Mas se na sua cidade teve algum tipo de problema com o Lan House desaparecendo do nada aí por causa de Counter-Strike, você comente aí. Mas eu lembro da época que virou esse bafafá e eu jogava e, ó, tava, pô, tô nem aí, né? Ninguém me impedia. E tá aí um preview aí do Brutal Legends, amigo. O jogo do Jack Black. Grande Brutal Legends aí. Participar o melhor jogo da Double Fine. Um universo todo de rock and roll aí, ó. Se você não conhece, pelo amor de Deus, ele tá direto em promoção na Steam. Adquira esse jogo. Ele é absurdo, cara. Ele é riquíssimo. E aqui um preview de Tomb Raider 8 que, pra quem não sabe, é um Tomb Raider Underworld. Aqui, ó, tava pra sair o Underworld. Que aqui eu não sei se eles vão comentar. Mas o grande destaque era a possibilidade de navegação com moto, né? Eu lembro que o pessoal pirou com aquilo. Olha aí. Um preview aí do Raibon 6 Vegas 2. Então a galera de Raibon 6 aí, pira. Raibon 6 Vegas 2 foi o Raibon 6 que eu mais joguei. Porque o sistema de co-op dele também era muito bom. Aqui uma das maiores decepções da galera aí. Na época que é o Turok. O Turok Remake. Que, pra mim, meus amigos, isso é muito bom. Mas a galera não curtiu. Preferem os antigões aí, originais do 64, que hoje já tão até no inferno. Tem todo mundo, toda plataforma tem Turok. Um review, no caso. Isso que eu tô falando aqui é review, viu? Esse do Turok aqui é review. A nota dele foi 6,5 aqui, ó. Esse é review. E aqui vai outro review. Que é o Unreal Tournament 3, ok? A nota do Unreal Tournament 3 foi 9. E aqui tá o poderoso Unreal Tournament 3. A gente tá precisando do 4, hein? Ó, tá precisando do 4. Tá aqui um dos jogos que eu mais curti na época também de corrida. Burnout Paradise, nota 9. Burnout Paradise foi o meu segundo vídeo sobre games na internet. Em que eu comentei. E até então eu não fazia comentário. Esse vídeo não está mais no ar, infelizmente, porque ele foi upado não no YouTube. Mas ele foi upado em 2008 num portal francês de vídeo chamado Queuego. Ou Quevego. Não sei como é que a pronúncia é certa, mas eu acho que é Queuego. Esse portal não existe mais, né? Mas eu postei primeiro no Queuego antes do YouTube. Foi o Burnout Paradise e Assassin's Creed 1. Foi muito bom. Nós temos aqui também uma lista de reviews aqui que não se saíram tão bem, né? Mas um destaque aí, não sei se vocês lembram, mas eu joguei. Destaque aí pra esse game delicioso aqui. Da Atari, que é o Godzilla Unleashed. Ele tomou nota 2, amigo. 2. Se você não jogou, jogue. Que é isso aí, cuzão. Experimenta essa benção aí. Uma coluninha aí sobre MMO. Como é que o MMO se tornou uma febre mundial. E supostamente o que estava bombando na época. Eles destacaram aqui Pirates of the Burning Sea. E Asia Freakonan. Tá aí, ó. Bonitinho. Diz aí também se você jogou algum MMO e se você foi viciado em algum deles, né? Linha do Tempo. Veja só. A linha evolutiva dos controles, meu amigo. Tá dando pra ver aí? Eu vou mostrar aqui bem perto pra vocês, ó. Tem até o Intellivision aí. Master System. Neo Geo. Xbox. E aqui as menções honrosas. Dentro das menções honrosas entrou o Cubão. O Dorimo, o Kesto, o Degosai Masu. E o Saturno. O cachorro, o cachorro. Ih, caralho, tá de ponta cabeça. O cachorro ficou louco. Viu? Mega banca com o cachorro. Ok. Vai. Ainda bem que tá acabando aqui. Você resolveu dar ataque. Nada, nada. Propaganda. Não, propaganda. Propaganda e propaganda. Caralho. Ok. Eu vou mostrar só as propagandas então pra vocês aí. Só pra não ficar vago aí o final. As propagandinhas aí da época. É o que eu fui falar do cachorro. O negócio acabou mesmo. E tá aí, galera. Mais uma mega banca bem sucedida aí. Grande Game Master, né? Grande Game Master, edição de aniversário. Espero que vocês tenham gostado aí. E aguardem aí a próxima mega banca. Já deixei separada uma revista mais antiga. Eu subi um pouco as datas, né? Subi os anos. Mas a próxima vamos voltar aí pro comecinho dos anos 2000. Então aí. Eu não sei se é aquela 99. Enfim. A próxima vai ser bem interessante. Então, lembre-se. Isso é Mega. Mega choro, seu mal. Mega choro, seu mal. Ele gosta demais. É da sonda anal. O caixista está dentro de seu coração. Mega Jorge, Mega Jorge. Ele é o puro mal. Ele gosta muito, muito. É da sonda anal. Mega Jorge, Mega Jorge. Ele é o puro mal. Ele gosta muito, muito. É da sonda.